Seguinte, treino pra exercício pra que, ó, definir barriga, perder gordura da barriga ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que trabalha glúteo e coxa. Pensa em derreter a coxa, arde de uma maneira absurda. Saca só e pega a visão porque eu tenho uma dica no meio dele que é fundamental pra que faça pegar mais. Pra tu saber que tu pode confiar em alguém que tá te dando uma dica certa, ela tem que te ensinar passo a passo a execução de um exercício. Não é simplesmente passar qualquer um. Por isso, fica aqui e presta atenção no que eu vou te mostrar. Qual é o exercício? Ele é um deslocamento lateral. Tô parada aqui, aí eu desloco, 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 desloco. Tá vendo que eu dou um saltinho? No nível iniciante é como se eu fizesse isso, ó. Junto, baixo. Junto, baixo. Num nível mais avançado, que tu já conhece mais o exercício, já tá mais familiarizado, ó. Uniu as pernas, aí tu desloca. E tem que subir tudo e desce. Sobe tudo, desce. Posso fazer abaixadinha também? Também pode, mas hoje o objetivo não é esse, tá? Então, ó, encosta no chão, encosta no chão. Encosta no chão, encosta no chão. Esse é o movimento. Eu fiz ele várias vezes dentro do meu treino hoje. Pensa em derreter a perna. Derrete. A coxa arde de uma maneira absurda. Agora, pega a visão do que eu vou te falar aqui. Pra tu entender como executar ele bem e fazer pegar mais ainda a coxa. E não ter risco nenhum de te machucar e acelerar a queima de gordura. Quando tu fizer o movimento, vou fazer de lado agora pra tu ver. Tu não vai só encostar o meu chão assim, ó. Aqui não tá pegando nada de perna. Não é isso. Não é isso aqui, ó. Perna reta e braço pra baixo. Esse é o errado, tá? Qual é o certo? Eu desloco e abaixo como se fosse um agachamento, ó. Encosta a mão do lado oposto. Junto eu tô fazendo abdominal, né? Porque quando eu faço essa virada aqui, eu tô trabalhando o abdômen. Então, abri a perna, baixei e girei em tronco. Trabalhando abdominal. Girei. 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 Muito importante. Baixa, ó. Baixa. Baixa. Tá vendo que eu tô reta? É normal que talvez tu curve um pouquinho. Curvar um pouquinho as costas não é um problema. O problema é que fazer isso, aí o movimento não vai tá funcionando. Pegou a visão? Se tu pegou a visão, que é o jeito certo de baixar, que é encostar a mão no chão. Encosta a mão no chão. Se tu pegou essa visão, no comentário, aqui embaixo, tu vai botar... Deixa eu pensar qual vai ser o nosso símbolo de hoje. Coloca legal. Coloca legal. Aí, tu vai... Eu vou saber que tu entendeu o que é pra fazer nesse exercício. E esse é um dos exercícios que tá dentro do meu aplicativo. Esse aplicativo é tipo Netflix, da atividade do fitness e do bem-estar. Aqui, tem nutrição, tem mentalidade, tem comunidade. Não é só treino, não é só exercício físico. Não são só programas de exercício. Programa pra emagrecimento. Programa pra quem é mamãe. Programa pra quem ganha massa muscular e definir. Tem jejum intermitente pra emagrecimento. Jejum intermitente pra grão de massa muscular. Tem receita fit. Tá tudo ali. Passo a passo. Mas, Raquel, tem um monte de programa. Como é que eu vou saber qual é o programa adequado pra mim? Dentro ali, tem um testezinho que tu pode saber. Pra saber qual é o programa mais adequado que tu pode utilizar. E tu pode utilizar ele sete dias gratuitos. Testar, ver tudo o que tem dentro. E fazer a aula. Vai lá e faz a aula. E outra, se tu comprar ele, tu tem quinze dias gratuitos. Quinze dias gratuitos. Se tu não gostar, é só tu pedir teu dinheiro de volta. Simples assim, tá? Então vai lá, dá uma olhada. Tá tudo lá. Dá uma olhada. Dá uma olhada.